É rápido, né? Ferrari, que sentimento tu fica, tu que é amigão do presidente Romildo, quando o Renato dá letra pra ele? Eu disse que a pergunta era violenta, já dei um Neugebauer ali. Sinceramente, eu não gosto, porque eu acho que não é verdade, em primeiro lugar. Eu acho que o Renato se esconde atrás de um... Ele criou um problema, ele gera um problema pra mudar o foco e a imprensa vai nessa linha. Sim, eu concordo com ele que o Grêmio, por ter passado um ano de Série B, o Grêmio, é lógico, que teve dificuldades. Está com dificuldades. Mas não é o que o Renato fala. Mas eu prefiro escutar, por exemplo, o presidente Guerra, que dá, fala a verdade. Existe a dificuldade, existe a dificuldade. Tu perdeu 200 milhões de faturamento, não tem como não tu negar isso. Mas se não tivesse um clube saudável, um clube estabelecido, esses dias saiu aí as 10 maiores dívidas do Brasil, o Grêmio não está nela. Quem investe pra comprar jogadores, como está sendo investido agora, e com razão, porque o Grêmio está fazendo um novo time, é porque tem alguma coisa de lastro pra fazer isso, entendeu? Então, o Renato é um ídolo, ele pode dizer o que quiser, ele é um vencedor, ele ganha como jogador, ele ganha como treinador. Eu não faria o que ele faz, porque o presidente realmente fica chateado quando escuta isso. mas ele tem o direito de falar o que ele acha que deve, né?